Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado pelo seu espaço na agenda, tanto durante a semana quando esclarecemos a questão das obras Como quanto hoje para gravar aqui o programa Solidariedade Obrigado, bom dia, boa noite a todos É sempre um prazer e nós estamos cumprindo aquilo Nós vamos complementar aquilo que nós começamos a conversar sobre as obras E pedindo desculpas aí para o telespectador, logicamente a blusa preta é em função da perda do título do Santos para o Corinthians, também serve no Penapolência, que perdeu o título para a Ponte Preta, o título do interior. Mas é sempre uma alegria ver o time do Santos disputando títulos importantes e tal, e é sempre uma tristeza ver o time perder para o Corinthians, mas paciência faz parte da vida, né? O Duíno, como nós conversamos durante a semana no telejornal da Guarujá, principalmente no entorno ali da Oswaldo Cruz, vem reclamando da morosidade, primeiro da morosidade das obras e para a conclusão das obras, e agora da informação de que a prefeitura vai, a empresa vai recolocar os bloquetes que foram retirados. Você pode esclarecer mais uma vez a questão para quem perdeu a matéria? Então, é evidente, como nós falamos, inicialmente era um projeto, ele não tinha esse projeto, ele simplesmente era um recapiamento da Avenida Oswaldo Cruz, mas como lá vai ser o acesso ao nosso aeroporto, e também lá é uma via de grande movimentação, né? E, inclusive, a gente não querendo mais passar caminhão durante a madrugada, nós resolvemos, praticamente fui eu, eu resolvi reforçar a base dessa rua. Então, vamos dizer, a verba que eu tinha para fazer toda, eu mandei que realmente dimensionasse muito bem a base, para que amanhã ou depois a gente não venha a ter surpresa, né? Então, fizemos essa modificação, evidente que a verba não teve como completar a rua toda, a avenida toda, o importante era completar a drenagem, né? Então, a drenagem, ela passou pela área que ainda não foi pavimentada, que é a área de bloquete, foi feita toda a rede, né? A drenagem, e aí ficamos esperando, porque em seguida a prefeita já tinha pedido um adicional de verba, né? Que é 2 milhões de 100, que acabou de sair agora. Esses 2 milhões de 100 complementaria essa avenida, e além do que, ela mandou que realmente dimensionasse as calçadas. As calçadas vão ser todas padronizadas. Como você sabe, pela lei aqui do município, a calçada é de responsabilidade do proprietário. Mas lá, como uma avenida comercial, de grande fluxo e de interesse a todos, ela pediu que incluísse nessa verba, para que a gente fizesse de uma forma homogênea, né? De uma forma padronizada, para ficar uma bonita avenida, valorizando mais a avenida, né? A iluminação está boa, mas a gente ainda vai reforçar. Então, nós terminaríamos e faríamos isso, é mais 2 milhões e 100, e agora já foi assinado o convênio, é mais um, já estamos já fazendo, porque o contrato da outra empresa se expirou, então vai haver novo contrato. Agora, o grande agravante da demora, são quatro meses que o governo de estado não repassa os valores devido. Aquela obra, se era 2 milhões e pouco, eu acho que a empresa não chegou a receber nem 800 mil reais. Tem mais de 2 milhões lá feito e ninguém recebeu nada. Então, veja bem, existem esses problemas também, burocráticos, entre estado e município, e a empresa conseguiu fazer até onde conseguiu fazer isso aí. Então, a gente não pode exigir mais. Eu peço desculpa aos comerciantes, às pessoas, eu sei que obra não se deve parar daquela forma, então o que eu fiz? Eu chamei a empresa e pedi para que ela recoloque provisoriamente os bloquetes, provisoriamente, lave a pista, deixe em condições de uso, que assim que assinar contrato, esse bloquete vai ser todo retirado e essa base é consistente, essa base é reforçada, vai ter continuidade até o final da avenida Oswaldo Cruz. Eu sei que é um pouquinho difícil explicar, mas eu achei, se eu tivesse mandado jogar um asfalto em cima onde passou a rede, ia falar que eu estava fazendo remeno. Então, eu sei que demora, demanda um pouquinho mais tempo, mas volta a pista ao que era antes, para que ninguém possa ficar reclamando. E assim que o contrato assinar, aí arranca-se tudo, reforça a base e faz o asfalto. É importante ressaltar que a avenida Oswaldo Cruz não passava por uma transformação há muito tempo e ela vai servir como uma via principal de acesso à entrada do aeroporto, ao acesso ao aeroporto, ao futuro aeroporto. Ela tem dificuldade até de, num certo trecho, ela tem uma dimensão, depois ela é estreita. Então, você, para colocar uma ciclovia, por exemplo, você vai acabar com o estacionamento. Você acabando com o estacionamento, você acabou com o comércio. Então, nós chegamos à conclusão de fazer aquele estacionamento interno, no eixo da pista, que faz a calçada e faz esse estacionamento e deixa com que as pistas ficam. E há a possibilidade de que você vai num comércio e você parar seu carro e outro carro ainda passar. Muita gente acha que isso encurtou demais. Não, isso melhorou. Porque se você vê, se você imagina, se você for uma ciclovia, você faz um estacionamento, não passa ninguém. Não haveria essa possibilidade. Tudo é questão de medida. Entendi. Então, a solução foi única. Então, o projeto foi muito bem estudado, elaborado. Eu sei que é difícil, porque não há hábito de se estacionar no eixo da pista. Claro. Mas é uma solução que a gente faz quando cobre canal. Então, é uma solução que a gente encontra urbanisticamente. Agora, esse detalhe técnico e financeiro que você cita, por exemplo, sobre a questão dos repassos por parte do governo do Estado. Vale lembrar, só para esclarecer, telespectador, que a verba do DAD é uma verba que o município tem direito pela pujança da sua economia. A gente tem, em função de um fator, em função do ICMS. Então, tem um percentual. Cada cidade que é turística tem um direito a um percentual. Isso, governos anteriores não obedeciam isso. Depois houve uma, não sei se você lembra, houve uma campanha em cima disso. E aí começou-se a liberar paulatinamente aquilo que era direito de cada município. Então, é um direito, tanto é que é um direito do município, porque quem escolhe as obras é o próprio prefeito. O prefeito da cidade, a prefeita, ele escolhe essa obra, aquela obra. E havia também sempre de cunho turístico. Então, você praticamente é só que você ia para a praia. Como a prefeita criou as rotas do dragão, ela tornou que nós somos uma ilha. E nós entendemos que a ilha toda, ela é turística, ela é portuária, ela tem comércio. Então, criou-se a rota do porto, a rota das praias. Então, com isso, a gente criou um sistema de poder alocar verba, principalmente aqui em Vicente Carvalho. E é o que nós estamos fazendo. E aí o município apresenta o projeto, quer dizer, e o Estado tem que ir repassando aqueles valores. E é isso que está acontecendo. O Estado não está cumprindo a sua parte na questão do repasse. Não, para você ter uma ideia, nós temos atrasado 20 milhões de reais. Que estão entregando a documentação, mas o Estado efetivamente não está repassando. Então, nós temos uma defasagem de 20 milhões de reais. É um valor considerável e não tem como a Prefeitura aportar em cima, porque isso é verba destinada. Aquilo que entrou no projeto tem que ser feito. E aí o nosso papel aqui é justamente de tentar oferecer, tentar aparecer aí como um elo de intermediação entre aquilo que a população não sabe e o que a administração tem para esclarecer. No caso, a questão, de uma noite para o dia surgiu, entre os comerciantes da Oswaldo Cruz e os moradores, a informação de que os bloqués iriam ser colocados de volta. Então, isso gera um pânico. É como dizer, é a informação truncada. Eles serão recolocados, sim, para evitar um desgaste maior, um mal maior. Então, eles são recolocados provisoriamente. Porque depois todos serão retirados. E eu conversei com a empresa, já tomou prejuízo todo esse tempo, que recoloque. Eu não estou pagando nada para que se recoloque esse bloquete, porque é uma questão de bom senso. Senão, vai ter que ficar lavando lá todo dia, ficar lavando, e aquela poeira. Então, bom senso prevaleceu. Mas, de forma alguma, aquilo vai ser pavimentado, sim. Senão, esse atraso no repasse das verbas do Dade pode explicar outros atrasos em obras na cidade? Não, porque como as verbas do Dade, ela é em grande número, né? Hoje, com recurso próprio, são poucas obras que a prefeitura tem. Porque o orçamento, você saber, é dividido. 25% da educação, 15% para a saúde, que vai até 20%, na verdade. Folha de pagamento, sobra muito pouco para investimento, você sabe. Então, são verbas ou estadual ou federal que realmente dão suporte a essas obras, né? E a grande maioria é verba do Dade mesmo. Então, eu já estou falando, são 20 milhões de reais que se realmente tivesse recebido, a gente já estaria mais na frente. E agora vem mais 21 milhões aí que foram assinados, né? Que vai entrar em concorrência, vamos fazer. Enfim, tem um certo momento que essas verbas vêm normal. Eu não sei se é pela parte política agora, as dificuldades são grandes. O Dade também, ele também vem se estruturando. A cada dia mais, as exigências jurídicas deles são mais. Cada vez, para a gente prestar conta, tem mais rigor. Hoje, nós fazíamos um anteprojeto e a gente já começava a obra. Hoje, você tem que fazer um projeto mesmo, né? Um projeto executivo. Então, as coisas foram se alterando ao longo do tempo. Na reportagem que eu tenho me referido, que foi feita durante a semana, que não é conosco, foi também colocado por necessidade jornalística, até por conta de diversos pedidos de informação que as pessoas fazem, o telespectador faz aqui para as emissoras, sobre aquele pedaço, aquele acesso ali, aquela ligação entre a Avenida dos Caixaras e a Avenida dos Caixaras e a Avenida Luiz Bianconi, que é aquela, pega aquele pedaço da General Rondon. Aquela General Rondon e a Avenida dos Caixaras, tem a Luiz Bianconi no meio, né? Ali também tem uma obra que está muito... Então, mas esse é um grande sonho, né? Isso foi uma briga nossa antiga. Nós conseguimos essa obra. O que é essa obra? Nós tivemos até que justificar que a Avenida dos Caixaras com a General Rondon daria acesso aos funcionários públicos, à Associação dos Funcionários Públicos, porque tinha que ter destino regional. Aí já é verba da GEM, Agência Metropolitana. Então, nós tivemos que fazer essa justificativa. E a gente viu que realmente é muito utilizada essa avenida, e ela se confluía. Quando ela vinha, ela chegava perto da Rondon, ela estava confinada através de umas pedras, não tinha uma largura adequada, o sistema viário era confuso. Então, nós fizemos um projeto para fazer ali um entroncamento de disciplinar, avançamos um pouco nos terrenos laterais, tiramos uma pedra, enfim, nós fizemos a coisa viária. Só que, como a Eletro está para entregar os serviços, vai passar para o município, dificilmente ela está atendendo as nossas solicitações. Então, já há alguns meses, por causa de dois postes, não conseguiu terminar a obra. A Eletro tem que retirar dois postos. Retirar, porque tem a linha de energia, e isso a gente não pode mexer. Eu passei lá hoje, e a gente já está mexendo. Ali vai haver um alargamento? Tem um alargamento, tem um triângulo, que faz todo um entroncamento, vai ficar muito bonito. E exatamente esse trecho é que precisa a reformulação da linha elétrica. Então, é um problema de concessionária, essa dificuldade. Hoje estava lá interditado, acredito que hoje já devam estar retirando o Pozzani, que é o secretário, que está em cima disso, porque a obra em si não demanda tempo, ela vai fazer rápido. Mas o impedimento do posto não dá para como fazer. Quando você fala que a Eletro está entregando serviço para o município, o que representa? É lei, né? Houve uma lei em que todas as concessionárias iam entregar todo o acervo de parque de luz, passa a ser responsabilidade do município, a partir do ano que vem. Então, vai haver uma transmissão disso. A prefeitura vai ter que fazer um órgão gestor para gerenciar. Ou ela vai gerenciar, ou ela vai terceirizar esse gerenciamento. Então, a Eletro simplesmente vai fornecer a energia. Então, quem vai cuidar do parque, trocar lâmpada, fazer investimento, ampliar a rede, aí vai ser o município. Esse assunto, esse tema nos leva, logicamente, para outro tão mais importante, que marquei aqui entre as coisas, que não posso deixar de perguntar para o Duíno. Por que a cidade tem tantos pontos negros, principalmente na Dom Pedro? Então, isso aí está machucando bastante a gente. Para você entender, e os nossos... Que as desassistas também. Onde você vê iluminação no centro da pista, essa iluminação branca, a gente chama de iluminação decorativa. Isso é por conta da prefeitura. É o caso do Dom Pedro. Seria o caso da ciclovia. É da ciclovia. E isso aí é a responsabilidade da prefeitura. Houve uma gangue, acho que foi a nível regional, andaram roubando cabos em tudo quanto é região. Então, só na praia foi mais de 3 quilômetros de cabos roubados. Acho que chegou a quase 2 quilômetros também na Dom Pedro. E alguns outros locais andaram prendendo as pessoas e tudo mais. E agora ficou esse dano aí. Parece que a prefeita disse que já assinou, essa semana, ontem, hoje, já assinou exatamente o registro de preço que estão fazendo. Porque a prefeitura, ela não pode ir lá na esquina pedir o cabo e ir lá repor. Ela tem que fazer. Todo o município está processo. E parece que está hoje terminando esse processo para que a gente possa ter os cabos e repor. Porque não é a lâmpada, é o cabo. Você não tem energia passando lá. Tem que repor isso aí. Houve um furto, então, de cabos ali, naqueles trechos que estão dentro. Roubo de cabo. Atualmente, a responsabilidade ainda é da Electro, sob a tutela da prefeitura. Não, essa parte já é da prefeitura. Essa já é da prefeitura. Exemplo, exemplo. Demar de Barros. Nós tínhamos central, era a prefeitura. Eu pedi para que voltasse para as laterais. Aí é Electro. Então, eu paguei, eles refizeram a luz, botaram aquelas duas pétalas em cada poste. Ficou melhor, ficou uma iluminação mais baixa, uma iluminação mais efetiva. Eu gostei muito dessa transformação da Demar de Barros. Iluminou as calçadas, né? Eliminou. Os postes eram muito altos, né? Queremos fazer isso também na Puglize, né? Porque os postes são altos, já são velhos, e nós vamos querer que volte para as laterais, com braços mais longos, e que tenha uma iluminação mais efetiva. Claro. Isso está faltando também poda, né? Vamos já dizer aqui, está sem equipamento aí de caminhão, cestinha para poder podar, porque às vezes tem a luz, como na Mário Ribeiro, mas a vegetação está cubrindo, na Leão Mil. Então, temos vários problemas, tem muito trabalho, né? Tem muita coisa a ser feita. E essa parte da iluminação é crucial, né? Porque o ponto negro, o ponto escuro, geralmente acaba sendo preferido pelos ladrões, né? Não, com certeza. A gente, é notório que quando você vai numa favela, você começa a iluminar, você começa, os marginais começam a se deslocarem, né? Claro. Então, a cidade não pode ficar de forma alguma às escuras. Nosso plano de iluminação, ele é bastante audacioso. Você vê que a praia mesmo, nesse lado, são sete quilômetros. Todos os sete quilômetros já estão instalados, né? Houve esse roubo lá também, mas já estão instalados. E a gente vai seguindo nisso aí. Eu acho que é uma cidade iluminada, uma cidade segura, uma cidade viva, uma cidade que aparece, né? Se faz muita decoração até com a própria iluminação. Hoje, com o sistema de LED, as pontes, muita fachada de próprio público. Eu acho muito bonito, eu acho isso aí dá vida para a cidade, isso dá alegria, né? Claro. Bom, o que a gente sempre comenta, logicamente, pela facilidade de entrevistar o engenheiro do Inoverio Fernandes, que atualmente é vice-prefeito, também secretário de coordenação governamental, é o fato, justamente, de não escapar de pergunta, né? Não, mas... Que a mania de muita gente acaba escapando, acaba não respondendo. Pergunta mesmo, aproveitamos aí para reforçar esses esclarecimentos feitos durante a semana. O programa da sociedade vai fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já, conversando sobre outros assuntos aqui com o engenheiro do Inoverio Fernandes, ele que é vice-prefeito de Guarujá. Voltamos já já, rapidinho. Guarujá. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guarú TV. Compra e Companhia, todos os dias, às 5, às 10 e 20, 14 e 20, 17 e 20 e 8 e 20 da noite. Há mais de 20 anos, a Morada do Sol tem tudo para você que está construindo ou reformando. Produtos que você utiliza desde o Alicerce ao acabamento. As marcas líderes do mercado com as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Parcelamos em até 10 vezes no cartão e financiamos em até 24 vezes. Aceitamos o cartão ConstruCard e fazemos entrega gratuita. Nosso atendimento tem como principal objetivo ajudar a você a realizar todos os processos da sua construção ou reforma. Venha conhecer a Morada do Sol. Avenida Santos Dumont 3301, Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla, com vista privilegiada, no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com a Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá. Lado a Lado com você, sempre. Bem amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o engenheiro civil do INU, VR Fernandes. Ele que é vice-prefeito do município de Guarujá e também secretário municipal de coordenação governamental. Torcedor do Penapolense, vice-campeão do troféu do interior e explicando mais uma vez para o espectador, eu de preto hoje justamente pela perda do título do meu time justamente para o Corinthians. Esse luto acaba rápido. No primeiro bloco, o engenheiro do INU, VR Fernandes, explicou como já o fez durante a semana no telejornal das emissoras locais sobre algumas desinformações que estavam circulando aqui em alguns bairros, principalmente, por exemplo, na Oswaldo Cruz. Os comerciantes e moradores receberam a informação que os bloquetes seriam recolocados de uma forma definitiva. Não é. O engenheiro está esclarecendo que o DAD tem um déficit de repasse de mais de 20 milhões para o município, o que vem atrasando a conclusão de algumas obras. No caso da Oswaldo Cruz, já foi solicitado um complemento, mas para que ninguém fique ali sofrendo com aquela poeira e com a sujeira, logicamente, que é uma obra inacabada proposteira. Todo mundo sabe o que é aquele restinho de obra na cozinha, o que acontece com o resto da casa. Os bloquetes serão recolocados provisoriamente, falava do engenheiro do INU, VR Fernandes, para que depois, quando esses novos recursos sejam liberados pelo governo do Estado, seja aí sim concluído. De qualquer forma, como o engenheiro do INU, VR Fernandes, esclareceu, a Avenida Oswaldo Cruz recebeu obras de drenagem que vão reforçar o escoamento das obras pluviais e também um reforço na camada de asfalto, logicamente, para que depois a obra seja uma melhoria definitiva para Vicente Carvalho. Na esteira desse atraso de repasse de obras do DAD, de repasse de verba do DAD, o município também acabou atrasando outras obras situações aqui que o engenheiro esclareceu no primeiro bloco, assim como também esclareceu a questão da falta de iluminação pública em alguns pontos da cidade, atribuída, segundo ele, a algumas ações criminosas, inclusive com furto de fios, o que acaba gerando esses pontos negros que, segundo o próprio engenheiro do INU, VR Fernandes, não basta só trocar a lâmpada, tem que ser feita a reposição da fiação para que a avenida volte a ser iluminada. Como nós terminamos no primeiro bloco, falando que o gostoso para o jornalista é poder entrevistar uma pessoa que responde, não foge a pergunta. Há algumas semanas houve uma polêmica muito forte na cidade, muito grande na cidade, com a ocasião da viagem da prefeita aos Estados Unidos. A prefeita foi participar de um encontro, de um evento na cidade de Chicago e o vice-prefeito, logicamente, é o substituto natural. Só que houve um decreto nomeando, delegando atribuições à chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Golojá e isso gerou uma certa polêmica no sentido de que a prefeita tinha nomeado uma outra substituta. Você pode esclarecer para o telespectador? Eu não posso, sim. Realmente, eu acho que foi boa a pergunta. Eu até na época evitei, vim a qualquer entrevista para não polemizar, até porque saiu uma especulação política a respeito. De rompimento. É, de rompimento. Mas, se me permitiu, eu vou contar exatamente o que se passou. Por favor. Isso já era quase 11 horas da noite, eu e ela despachando com o Armando, que é um secretário de finanças. E ela vira para o Armando e fala, olha, Armando, aquele decreto que você pediu, eu mandei o Gerato fazer. E falou, olha, Duíno, eu vou dar uma explicação adicional. O Armando estava trabalhando, o engenheiro Armando, mas ele estava de férias. Na verdade, ele estava ali, mas ele realmente, legalmente, ele não poderia assinar cheque. Porque até 500 mil reais, assina o secretário sozinho. Acima, cheque acima de 500 mil, a prefeita tem que assinar também. Através de um decreto que existe. E o Armando pedindo, quem que vai assinar cheque, porque eu não posso assinar. Então, ela vai viajar. Então, ele, eu nem sabia disso, ele tinha solicitado a ela que tomasse as providências. E ela falou, olha, Armando, eu já mandei fazer. Duíno, deixa eu te explicar. Como o pessoal aqui do gabinete vai tocar as minhas coisas e você já tem as suas funções, eu também mandei passar aqui para o gabinete. E eu nem pensei em nada. Para mim, estava tudo bem, porque as funções continuavam as mesmas. Quando ela está lá, ela também assina. Então, eu não me ative. Quando eu fui no dia seguinte, me acordaram dizendo, olha, você viu o decreto, a prefeita nomeou a Fátima, pô, lê o decreto para mim. Na verdade, o decreto passava duas funções administrativas. Uma é essa do cheque. E a outra, que eu também não sabia, que era assinar algum contrato, que realmente, para não ficar com pendência. Então, eram duas, dois atos administrativos, que eram perfeitamente, eu não me entender, se houve esse decreto, era perfeitamente válido, porque o doutor Gerato é um advogado bem esmerado, bem centrado. Então, eu falei, olha, está tudo bem, mas a classe política deu uma interpretação diferente. E começaram, todos os vereadores ligaram, me deram solidariedade. Então, eu falei, gente, não é nada disso, eu peço que vocês não levem isso para frente. A prefeita realmente vai levar um susto. E a prefeita me liga, dos Estados Unidos, o que é que está havendo? Olha, é uma especulação política. Você não levou, em termos, nem eu também levei em termos disso, mas está havendo uma especulação política. e que não tenho eu como justificar isso perante o público. Quando você retornar, você vem a público e você explica o ato. Nesse inteirinho, entraram na justiça e eu, com cargas d'água, eu não sabia realmente conseguiram eliminar e caçaram o decreto. E o juiz deu, que normalmente está na Constituição, eu sou o responsável imediato. Por exemplo, se ela estiver em Brasília, como ela está hoje, foi para Brasília, e acontecer alguma coisa no município, e eu estiver no município, eu sou responsável por isso. Então, a sucessão, ela é natural. Não tem essa de posse, então, poderia fazer, assim, politicamente, uma posse formal, mas a responsabilidade, ela não cessa. E se você conseguiu, já, a eleição, quando você for diplomado, você já tem as suas responsabilidades. Tanto é que, quando ela falou de assinatura, de cheque, eu também não me toquei. Eu tenho as minhas funções. Ninguém tirou as minhas funções. E nem ninguém tirou as dela, e nem ela passou para ninguém. Mas houve essa especulação e culminou com essa liminar que foi obtida na justiça, dizendo, esclarecendo essa situação. é um fato lamentável. Ela tornou ligar, eu falei, olha, agora termina a sua viagem, tranquilamente, não vai acontecer nada, não tem nada para acontecer. A vida aqui continua, fui receber o governador, que esteve aí, fiz todas as funções, que eu tinha que, obrigação por fazer, não houve prejuízo nenhum. houve sim uma especulação política a respeito do fato. Mas não houve, eu quero achar, não houve a intenção. Até porque, se tivesse a intenção, eu estaria rompendo com a prefeita. Claro. Eu falei, nunca briguei com a Antonieta, nós nunca deparamos assim, num embate, nunca houve nada entre nós. Não é agora que vai haver. Ela falou, olha, estão querendo jogar você contra mim, eu contra você. Esquece. Vale lembrar também que a função do vice-prefeito é basicamente política. Você poderia ficar simplesmente os quatro anos numa salinha como um agente político. Mas, no caso, como já era antes secretário de obra, você se imbuí de funções técnicas. Então, e além do que, eu também, como secretário de governo, eu já tinha atribuição de assinar também. Bastante atribuição. É, e depois que a gente foi verificar, eu poderia também assinar, não precisaria ninguém passar o cheque, são cinco assinaturas, uma coisa assim. De qualquer forma, houve uma, mas a Câmara, ela atendeu. Eu pedi, mandei uma carta também para a Câmara, explicando, a Câmara, realmente, ela me atendeu, não, e houve especulação a nível de mídia, a nível, né, de oposição, e tudo mais, mas não teve, não teve esse relacionamento, não teve esse embate que se criou. Mas isso é, é bom, né, a política, fez as coisas, né? Ficou falado, né? É, é igual, é igual, guardando as proporções, o deputado federal do seu partido, o Marco Feliciano. Falaram mal, mas falaram, né? Mas falaram. Falaram. Eu acho que isso aí, até na política, às vezes, toma uma dimensão que a gente nem podia, se houvesse a má fé da prefeita, né, para me cercear de alguma coisa, eu não estaria aqui respondendo da forma que eu estou. Não houve nenhum confimento. Não, não houve não. Vamos falar de um assunto que eu sei que é um dos seus sonhos, como engenheiro civil, como ajudei, não posso negar, a gente não pode negar a história da gente, lhe ajudei a escrever uma parte da sua biografia, e eu sei que é um dos seus sonhos as obras de recuperação do bairro de Santo Antônio. Como é que estão aqui? Olha, hoje é uma felicidade. Eu até, Elias Primavera, hoje, você precisa ir comigo lá no bairro, porque eu lembro em campanha, ele falava, ai, seria um sonho, ele falava, seria um sonho eu ver um mangue seco, né, pavimentado. Está aí, está terminando a pavimentação do mangue seco. São ruas pequenas que está dando uma dignidade muito grande àquela população, está dando uma condição de vida, porque tem casas boas lá hoje, embora bem estreita a rua, mas passa carro, passa, né, bicicleta, passa, e outra, estão fora do barro, né, então, vale a pena dar uma olhada, a gente vai fazer uma visita lá, está praticamente terminando, guia, sarjeta, em tudo, é uma realização, é obra do Dade também. E a questão das enchentes lá no barro? É, a das enchentes já vem, já com esse, já está em concorrência, né, é, esse projeto é 30 milhões de reais, esse já é PAC 2, é, no final dos canais vão ser feitos com portas automáticas que fecharão a hora que o nível do rio subir acima do nível da rua, as comportas fecharão automática. E aí, a água que vem do bairro é destinada ao piscinão e de ir bombeada para o rio. É um mecanismo eletromagnético que protege as enchentes. Aqui no Guarujá vai ser inédito, nunca houve esse tipo de coisa. Tem as que tinha que são vicente, que tem as comportas. Então, aqui no Guarujá é o primeiro sistema a ser implantado, vai ser, são três piscinões com três comportas automáticas. Com isso, desafoga desde a Demar de Barros até o rio, o rio Santa Mar. Correto. Duíno, outra melhoria que a cidade está se preparando para receber já com vistas à Copa do Mundo é a questão da melhoria do estádio, do estádio municipal. Isso, o estádio, por coincidência, fui eu mesmo como engenheiro, como empresário que construí. Esse estádio, como nós falamos ao ministro, olha, esse estádio é inédito, ele é um estádio suspenso, ele não está no chão, ele está sob estaca, sob vigas, sob laje. E a drenagem é perfeita, porque sob a laje vem pedra, depois da pedra vem uma manta de bidim, que é um feltro, depois vem a areia, depois terra vegetal e a grama. Então, a drenagem dele é perfeita. Lógico que tem 30 anos lá, sem manutenção nenhuma, lógico que algumas coisas têm que ser revistas. A dificuldade lá, que o solo, é um solo embaixo com uma argila marinha rompida, não tem suporte de peso, qualquer coisa a fundo, por isso que tem que ser suspenso. E esse projeto, ele foi adequado para se receber aí o treinamento da Copa. Eles exigiram mais um campo auxiliar, que dá para fazer do lado, onde não tem o terreno ruim. Eu tinha proposto, vou dizer, que se utilizasse a Ponte Preta, que também é terreno e seria perto e a gente levaria algum benefício também, que eu queria ficar com esse benefício para depois, levar lá para Ponte Preta, que assim a gente beneficiaria dois polos. Mas eles não aceitaram, quiseram que nós fizéssemos esse campo auxiliar do lado, vai ter piscina, mandei colocar um muro de fecho, agora conseguimos mais 4 milhões e pouco, foi agora essa semana que a prefeita conseguiu no Ministério do Esporte, mais 4 milhões, quase 5 milhões em equipamentos, e ainda tem um pedido para realmente complementar esse entorno, tudo de mais quase 10 milhões, também que está lá junto ao Ministério do Esporte. Então, é um investimento que realmente vai atrair, eu acho que agora já não tem como não ser subsede, pelo que a gente vê e comenta, nós vamos receber e nós só vamos dar valor, Valdir, a hora que isso estiver aqui, mas antes precede uma série de situações que você tem que acreditar antes. Então, na época, a prefeita quis fazer até um, para que chamasse atenção, desse o peso necessário, fizesse, não, a Secretaria da Copa, mas não houve entendimento por parte dos vereadores, ou talvez pensaram em alguma outra coisa, mas depois os vereadores até voltaram atrás dizendo, olha prefeita, quando o ministro esteve aí, ele falou, se a senhora quiser, a gente cria a Secretaria, porque agora nós estamos vendo efetivamente qual é o objetivo disso, então, são coisas que são esclarecidas e eu quero até parabenizar a Câmara aqui, porque em tudo, em tudo que a gente tem colocado, todos os projetos, a gente vai, explica, discute, e nós não estamos tendo problema algum, mas as coisas não é que vai lá e é votada e passa, não, elas são previamente discutidas, não mandam nada para a Câmara e que não seja de comum acordo, discutido, eles dão, agora nós fizemos um cálculo do refis, fomos lá, mostramos, eles pediram para privilegiar, dar mais incentivo, nós fizemos impacto financeiro, e nós vamos conseguir colocar o refis logo, o refis é um instrumento muito esperado por todos, isso é há 4, 5 anos que não tem um refis, isso dá possibilidade para as pessoas que saudarem suas dívidas, e a prefeitura que tem esse ônus, que ficou de orçamentos passados, a oportunidade também de fazer financeiramente, gerir alguma coisa, pagar passivo, colocar como diz a casa em dia, já está pronto, já já vai para a Câmara, mas a Câmara já analisou, eu acho que não terá problema, e dentro ainda dos 90 dias, nós teremos esse refis, estou também pedindo, tudo que gera receita, eu estou pedindo para a Câmara me ajudar, eu acho que é uma obrigação nossa, estou pedindo também que seja feita uma lei de regularização imobiliária, adequada, para que as pessoas que têm as construções irregulares, paguem por isso, e não é barato, paguem por isso, a prefeitura recebe e realmente lança um imposto correspondente, então isso é perda de receita, nós temos que realmente correr atrás disso, e também a lei da compensação de impostos, talvez vai precisar de uma reforma tributária, é onde você pode trocar a sua dívida, o imposto ou vice-versa, então você cria um mecanismo da lei da compensação, alguém deve e alguém tem um crédito, isso, se faz as transações, isso movimenta também, enfim, a gente está procurando aumentar a receita sem aumentar impostos, que é o desafio do homem público moderno, é isso, você tem que realmente ficar mais difícil, reduzir a despesa e aumentar a despesa e aumentar a receita, a despesa é sempre complicada a redução porque envolve certos cortes, precisa saber fazer, enfim, é mais, você tem que agir naquilo que você tem direito de agir, sem onerar o contributo, mais ainda, sem onerar o contributo, nem pensar, de forma alguma, pelo contrário, a gente vai levar ao munícipe uma oportunidade vantajosa de se quitar a sua dívida. Claro, eu queria só deixar, firmar um compromisso da gente traçar um debate, tentar marcar uma outra ocasião para contraçar um debate, iniciar um debate sobre o plano diretor, que a administração municipal se prepara para modificações do plano diretor e queria contar consigo para que estivesse à frente do nosso lado desse debate para que as pessoas entendam a importância disso, que é o mapa da cidade, é o pulmão, é o coração de uma cidade. Eu digo mais, Valdir, é muito importante essa reformulação desse plano porque nós temos que preparar o Guarujá para o nosso desenvolvimento. Exato. Então, nós não queremos um desenvolvimento a qualquer preço ou desordenado e acho que começa agora tem o Conselho de Cidade que vai ter, se não me engano, dia 28 ou qualquer coisa assim na Câmara. Já o plano diretor ele já vai estar sendo discutido já no Conselho de Cidade. você tem que dar uma ampla transparência daquilo que se faz. Durante dois anos funcionários nossos dedicados ficavam até tarde, fizeram vários cálculos, mandaram fazer vários exemplos, queremos até que a promotoria pública participe disso porque não adianta você ter que fazer uma coisa que todo mundo esteja consciente. Nós vamos inclusive convidar e depois disso vai para uma audiência pública e depois nós vamos remeter à Câmara. mas a Câmara também já está acompanhando, já está vendo. Eu estou achando que inclusive teve o gerenciamento costeiro, teve aquele decreto, aquilo já sinalizou mais ou menos o nosso mapeamento. Nós temos 53% da nossa área não foi ocupada ainda pelo homem e deverá ser ocupada ordenadamente. Eu tenho uma preocupação grande com isso porque no plano diretor você discute o plano viário que é o que me interessa muito urbanisticamente um novo túnel quais os acessos então isso é apaixonante você vê a cidade toda como ela pode desenvolver o que se espera um retroporto o que você espera de um retroporto por ser apaixonante e importante é que eu peço a sua colaboração quando numa nova oportunidade como hoje o nosso tempo já se esgotou que a gente possa conversar e faça sobre isso e esclarecer a importância inclusive para o cidadão de como é importante que ele participe disso eu acho que tem que ter consciência disso sim saber o que é a sociedade bom infelizmente nosso tempo já estourou faz tempo mas eu queria te deixar um espaço para dar uma boa noite boa noite a todos boa noite Valdir a todos aqui da produção aqui da Agora UTV e é sempre um prazer estar aqui com o Valdir sempre me acompanhando me conhece bastante e estamos sempre aqui Valdir pronto para vir aqui oferecer o que nós conhecemos tá certo muito obrigado Duino muito obrigado a você pela audiência voltamos amanhã com um novo assunto cidade uma boa noite a todos a todos